E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, é mais um brinde, hein? Através dos aplicativos, hein? Dessa vez foi NiceQuest e a loja parceira é NetShoes. E a parceira da NetShoes é Big Boy Games, é... Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então vamos lá pessoal, vamos abrir aqui. Antes disso, eu vou deixar o trailer do jogo, hein? Bacana, hein? Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Pontinha, né? Bacana, meu brother. Ah, isso aqui não veio de quanto? Não. Ah, deixa eu ver se tem meia nota, né, meu? Esqueci da nota fiscal, né? Big Boy Games, é meu brother. Guerra em guerra, hein? Vamos lá? Vamos tirar aqui do... Ó, mano, com várias adensivas, hein? Bacana. Tu canina, c É, copo pra cerveja, né? Clearante. Que το echt Another dog当ende. 11, barato é louco, hein? É guerra, fiquei ok? Estamos também na internet, é... Big Board Games É isso aí, meu brother Olha o que interesse aqui, ó Butterfield Hardline, hein? Ó, bacana, meu brother Vamos abrir aqui, deixa eu tirar esses papéis aqui Ó, show de bola, hein? Zero bala, hein? Opa! Pode mostrar o... código aqui, não, né? E agora sim, ó Bacana, hein? Em 2019, hein? Jogos grátis, mídia física, através de aplicativos, hein? Vou deixar aqui na descrição do vídeo Vários sites e aplicativos que você pode estar... Se inscrevendo, né? Com o código de convite Pra você também estar ganhando brindes, hein? Jogos grátis, hein? Tio louco, hein? Vamos ver aqui mais Ah, só tem essa propaganda aqui É propaganda premium, ó Bacana, hein? Premium Butterfield Hardline Premium Bacana, hein? E vem um código aqui Hasn't your code Hasn't your code Bacana, hein? Jogando, hein? Jogando, hein? É, meu brother Jogos totalmente free, através do aplicativo NiceQuest, em mídia física, hein? Playstation 3 Beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha Compartilha, inscreva no canal, hein? Guerra é guerra, meu brother Tá bom, hein? Tchau, 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 tchau E aí Cô? Tchau, tchau, tchau